A decisão da nova diretora de entretenimento e ficção da TVI foi abraçada com euforia pela rainha dos reality shows, à muito afastada dos ecrãs televisivos. A poucos dias do arranque da nova edição, Teresa faz valer o estatuto e é ela quem toma as decisões sobre o formato. A Flash, já tinha noticiado que os candidatos para o novo Big Brother, a Revolução já estão escolhidos, são maioritariamente do norte do país e estão fechados num hotel em quarentena. Nestes novos tempos, Teresa prefere recorrer às antigas fórmulas que nunca lhe falharam. Se o formato apresentado por Cláudio Ramos foi muito elogiado pelo tipo de concorrentes selecionados, a apresentadora quer voltar ao estereótipo de candidatos das suas edições. Mas há mais, a rainha dos reality shows voltou a chamar o seu grande amigo Miguel Dias para ajudar nos guiões. Há 20 anos que os dois trabalham juntos e são os grandes responsáveis pelos trocadilhos ditos pela apresentadora durante as galas. E aí Aqui